Uma pessoa morreu, e outras duas ficaram feridas em um acidente grave na ES-165, em Afonso Cláudio, região serrana do Espírito Santo, na última sexta-feira, 6 de dezembro. De acordo com as informações divulgadas, o motorista de um caminhão, que transportava botijas de gás, desceu a serra da Fazenda Guandu desgovernado, bateu na traseira de um carro, atingiu um caminhão, Ford Cargo e ainda bateu contra outro veículo. O motorista do caminhão Ford Cargo, atingido pelo caminhão desgovernado, morreu enquanto os médicos do SAMU tentavam socorrê-lo. Já o caminhoneiro que transportava as botijas e o carona ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Padre Máximo em venda nova do imigrante. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Uma investigação será realizada. Para entender o que de fato houve, você que nos acompanha, conhece esse trecho? Já passou por lá alguma vez? Deixe seu comentário a respeito. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.